Música Querido amigo telespectador do AmazonSat, bom dia! Nós estamos na Catedral Metropolitana de Manaus para transmitir a ordenação psicopal do Frei Santiago Sanchez Ele, nomeado pelo Papa Francisco, Bispo da Peralazia de Lábria Nós estamos hoje celebrando o terceiro grau da ordem O sacramento da ordem tem três graus O primeiro grau é o grau do diaconato Depois nós temos o grau do presbiterato Grau em que o Frei Santiago exerceu em várias partes do mundo Ele é espanhol e veio trabalhar no Brasil há muito tempo Trabalhou em Fortaleza como reitor, como formador do seminário E depois transferido para Manaus Trabalhou até este ano como paroco da paróquia Santa Rita de Cássia No bairro da Caixoeirinha, aqui em Manaus Papa Francisco o nomeou Bispo da Peralazia de Lábria Hoje um número grande de fiéis vem à Catedral de Manaus Para participar desta celebração eucarística Em que ele será consagrado Bispo O Bispo Ordenante é o Dom Sérgio Acebício Metropolitano da Arquidiocese de Manaus Mas nós temos uma presença significativa de bispos de várias partes do mundo Especialmente da América Latina Da Colômbia, do México, da Costa Rica De Trinidad Tobago Nós temos pessoas que vieram participar deste momento importante Na vida do Frei Santiago O Frei Santiago ele é de uma congregação dos Agostinianos São os padres que seguem a espiritualidade de Santo Agostinho de Ipona Aquele homem que se converteu já aos 30 anos Para a alegria da sua mãe Santa Mônica Que rezou 30 anos pela sua conversão Deus chamou este filho dos Agostinianos Para servir como Bispo na Prazer de Lábria Nós passamos agora a transmissão desta Eucaristia Nós iremos a Ti Nós iremos a Ti Com nossas amnuxas e nossas alegrias Nós iremos a Ti Com nossa fraqueza e nossa bondade Nós iremos a Ti Com nossa riqueza e nossa carência Nós iremos a Ti Com nossa riqueza e nossa carência Glória a Ti Glória a Ti Glória a Ti Glória a Ti Igreja Santa Igreja Santa Cidade dos Cristãos Glória a Ti E Teus filhos Hoje e sempre E vão todos como em Vaz Glória a Ti Amém. 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 Irmãos, com nossos amigos e nossos desejos, nós iremos a Ti, com nossas angústias e nossas alegrias, nós iremos a Ti, com nossa franqueza e nossa bondade, nós iremos a Ti, com nossa riqueza e nossa carência, nós iremos a Ti, igreja santa, templo do Senhor, glória a Ti, glória a Ti, igreja santa, igreja santa, cidade dos cristãos, quem preside esta celebração é o Dom Sérgio Eduardo Castriani, a ser bispo metropolitano de Manaus, qual celebram aqueles que vão participar diretamente como ordenantes, Dom Jesus, o atual bispo de Lábria e o Dom João Joaquim, bispo da Diocese de Rio Branco, qual celebram muitos bispos de várias partes do mundo, muitos bispos da Espanha, bispos de Trinidade, Tobaco, bispo da Colômbia, bispos de Giparaná, São Gabriel da Cachoeira, Tianguá, no Ceará, bispo de Cametá, no Pará, bispo da Costa Rica e bispos do México, também somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova, reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai cantando. Senhor, que vim é de salvar, os corações arrependidos, que eleição, 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 eleição. Eleição, 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 eleição. Eleição, 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 eleição. Os pecadores humilhados. Cristo é eleição, eleição, eleição. Cristo é eleição, eleição, eleição. Senhor, que vieste chamar os corações arrependidos. Eleição, eleição, eleição. Eleição, eleição, eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos com alegria o hino de louvor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor, Deus do Senhor, Deus do Senhor, Deus do Senhor. Deus faz o mundo poderoso. Glória a Deus, glória a Deus. Nós bendizemos, glória a Deus. Nos glorificamos, nós usamos graças. Toda a silência e glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Cheiro. Senhor Deus, poder de Deus. Filho de Deus, Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tem de verdade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tem de verdade de nós. Salvador, Senhor, Salvador, Senhor. Salvador, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Na glória de Deus, Pai. Na glória de Deus, Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oremos. Ó Deus, Pastor eterno, que governais o vosso rebanho com solicitude constante e quereis hoje associar ao Colégio Episcopal o vosso servo, Presbítero Santiago. Concedei, que pela santidade da sua vida, seja em toda parte, uma verdadeira testemunha de Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em pé, acolhendo a Palavra de Deus. Amém. 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 A voz de Deus chamava o filho da conversão Pode, anjo, pode, a canjo, pode, querubim Só sinto uma criança ali da conversão Pode, anjo, pode, a canjo, pode, querubim Só sinto uma criança ali da conversão Novo em coração destacado Surgiu renovado Seguiu a Jesus Venteu as batalhas, milagres Trilhou nova entrada Caminho de luz Caminho de luz Caminho de luz Jovem coração resgatado Surgiu renovado Seguiu a Jesus Venteu as batalhas, milagres Trilhou nova entrada Caminho de luz Caminho de luz Caminho de luz Pode, anjo, pode, a canjo, pode, querubim Só sinto uma criança ali da conversão Pode, anjo, pode, a canjo, pode, querubim Só sei que uma criança ali da conversão Pode, anjo, pode, a canjo, pode, querubim Só sinto uma criança ali dağlava assim Pode, anjo, pode, a canjo, pode, querubim Só sinto uma criança ali da disappears Tome-lê, tome-lê, a voz de Deus chamava o filho à conversão. Tome-lê, 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 a voz de Deus chamava o filho à conversão. Tome-lê, tome-lê. Tome-lê, tome-lê. Tome-lê, 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 a voz de Deus chamava o filho à conversão. Tome-lê, 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 a voz de Deus chamava o filho à conversão. Tome-lê, 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 a voz de Deus chamava o filho à conversão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Faça sem mim, ó Senhor, faça sem mim, que eu não resista a Vossa vontade. Faça sem mim, ó Senhor, faça sem mim. Que eu não resista a Vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor. Inclinando-se, ouvi o meu clamor. Santo novo, ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Faça sem mim, ó Senhor, faça sem mim Que eu não resista a Vossa vontade Sacrifício e oblação não quis este Mas abriste, Senhor, meus ouvido Não pediste ofertas em vítimas Holocaustos por nossos pecados Faça sem mim, ó Senhor, faça sem mim Que eu não resista a Vossa vontade E então me pois disser Eis que venho Sobre mim está escrito no livro Um prazer Faço a Vossa vontade Guardo em meu coração Vossa lei Faça sem mim, ó Senhor Senhor, faça sem mim Que eu não resista a Vossa vontade Eu disse Eis que venho, Senhor Com prazer faço a Vossa vontade Anunciei Numa grande assembleia Pois sabeis Não fechei os meus lábios Faça sem mim, ó Senhor Faça sem mim Que eu não resista a Vossa vontade Faça sem mim, ó Senhor Faça sem mim Que eu não resista a Vossa vontade Que eu não resista a Vossa vontade Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas Aseguro-vos, irmãos Que o Evangelho pregado por mim Não é conforme a critérios humanos Com efeito Não o recebi Nem aprendi De homem algum Mas por revelação De Jesus Cristo Certamente Ouvistes falar Como foi outrora A minha conduta No judaísmo Com que excessos Perseguia E devastava A igreja de Deus E como progredia No judaísmo Mais do que muitos Judeus De minha idade Mostrando-me Mostrando-me Extremamente Zeloso Das Tradições Paternas Quando Porém Aquele que Me separou Desde o ventre materno E me chamou Por sua graça Se dignou Revelar-me O seu Filho Para que Eu O pregasse Entre os Pagãos Não Consultei Carne Nem sangue Nem Subi Logo A Jerusalém Para Estar Com os que eram Apóstolos Antes de Mim Pelo Contrário Parti Para a Arábia E depois Voltei Ainda A Damasco Três anos Mais tarde Fui A Jerusalém Para Conhecer Cefas E fiquei Com ele Quinze dias E Não estive Com nenhum Outro Apóstolo A não ser Tiago O irmão Do Senhor Palavra Do Senhor Graças a Deus Com alegria Vamos ficar de pé Para aclamarmos O Santo Evangelho Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia. Rendei graças ao Senhor, que seu amor é sem fim. Diga ao povo de Israel, que seu amor é sem fim. Diga aos seus sacerdotes, que seu amor é sem fim. Diga a todos que o temem, que seu amor é sem fim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a nós Senhor Naquele tempo Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão Quando chegou à porta da cidade Eis que levavam um defunto Filho único E sua mãe era viúva Grande multidão da cidade a acompanhava Ao vê-la O Senhor sentiu compaixão para com ela e disse Não chore Aproximou-se Tocou o caixão E os que carregavam paravam Então Jesus disse Jovem Eu te ordeno Levanta-te O que estava morto sentou e começou a falar E Jesus O entregou A sua mãe Todos ficaram com muito medo E glorificavam a Deus dizendo Um grande profeta apareceu entre nós Deus veio visitar o seu povo E a notícia do fato E a notícia do fato espalhou-se por toda a Judéia inteira e por toda a redondeza Palavra da salvação Glória a vós Senhor O bispo como legítimo sucessor dos apóstolos de Cristo Aleluia O chamado por Deus para perpetuar a missão cristã no mundo A missão cristã no mundo Sebastião O primeiro grau é o grau do diaconato A pessoa é ordenada para o serviço da mesa e para a proclamação da palavra Depois tem o grau do presbiterato É chamado por Deus para perpetuar a missão cristã no mundo Depois da vivência do sacramento da ordem Esse terceiro grau Ninguém se prepara para recebê-lo Ninguém sabe quem vai ser bispo Através do nosso canto O Papa nomeia a pessoa Neste caso O Papa Francisco nomeou o Monsenhor Santiago Como bispo Enriquecendo-o com seus dons Neste momento E preparando-o Para o exercício perfeito De seu ministério apostólico Vai ser cantado um canto pedindo o Espírito Santo Antes de apresentar Esse irmão presbítero Para a ordem do presbítero Do episcopado Você vai cantar pedindo então a luz Do Espírito Santo Vem inspirar Estes filhos seus Em nossos corações Derrama a tua paz E o povo renovado Ao mundo mostrarás Sentimos que tu és a nossa luz Monte de amor Fogo abrazador Por isso é que ao rezar Em nome de Jesus Pedimos nesta hora Os dons do teu amor Se temos algo Bem virtude ou dor Não vem de nós Vem do teu favor Pois que sem ti Ninguém Ninguém pode ser bom Só tu podes criar A vida interior Infundi-vos agora em todos nós E como irmãos Vamos refletir A luz do teu saber Nossa mente sempre reinarás Amém Aleluia Para melhor acompanhar O rito Podemos sentar Apresentação do eleito A igreja Buscando manter-se sempre discípula e missionária A igreja na história Do padre Renova-se constantemente Para que a missão Em que ninguém se auto-apresenta Para receber o sacramento da ordem Por isso, visando atender Os anseios passuais da igreja Na prelazia de lábria O padre provincial Uma vez ordenado Ele vai vivenciar O sacramento da ordem No serviço ao povo de Deus E o Papa Chama para um serviço Para Monsenhor De muito maior responsabilidade Que é colocar à frente De uma de ocesso Neste caso Da prelazia de lábria E agora ele vai ser chamado A Santa Mãe Igreja Católica Pede que ordenes Para o Ministério Episcopal O Presbítero Santiago Tens o mandato apostólico Aqui o temos Proceda-se a sua leitura Aí nós temos Vamos acompanhar a leitura Então Decreto Do mandato apostólico Do Papa Francisco No ministro Santiago Como bispo Na prelazia de Borba O Papa Francisco Nomear o reverendíssimo Frei Santiago Sánchez Sebastián Oar Bispo da prelazia de lábria No estado do Amazonas Não tendo chegado Por em abula pontificia Nois Giovanni Danelo Arxivispo titular De Paestum Enuncio apostólico No Brasil No uso das facultades Que nós fóram atorgadas Per la Santa Sé Damos licença Para que o reverendíssimo Frei Santiago Sánchez Sebastián Oar Possa Válida E licitamente Receber A ordenação Episcopal E tomar Posse De seu ofício Pede-se Portanto Que no dia Marcado O presente Decreto Seja lido Publicamente Na presença Do clero E do povo De Deus Segundo as normas Do código De direito Canónico Data Da ordenação Episcopal Sejam Redigidas Quatro Exemplares Originais Dos quais Dois Sejam Imediatamente Enviados A esta Anunciatura Apostólica O terceiro Juntamente Com este decreto Seja Cuidadosamente Conservado No arquivo No arquivo Da curia Delabria E o quarto Permaneça Na curia Metropolitana De Manaus Dado Dado Núncio Apostólogo Dom Giovanni Agora nós iremos Acompanhar A homilia Do Dom Sérgio E depois da homilia A ordenação Propriamente dita Um grande profeta Em Jesus Deus mostra Toda a sua misericórdia Todo o seu amor Sua ternura Seu carinho Jesus É a face misericordiosa Do Pai Ele ouve Ele escuta Ele vê Tem compaixão E ressuscita Aquele Aquele filho da viúva Assim é Deus A sua imensa misericórdia Ele para Vê A nós Nos enxerga O olhar de Jesus É o olhar de Deus É o olhar misericordioso O olhar cheio de compaixão O olhar Que a partir da compaixão Se torna ação E libertação Este olhar Que olhar salvador Olhar libertador Olhar redentor Foi dirigido naquele dia Para aquela mulher Que com certeza chorava A morte do filho E Jesus Ciente Da situação humana Do drama humano Agiu Salvou Curou Libertou Fez com que aquele jovem Andasse E o devolveu A sua mãe Olhar de Jesus Olhar misericordioso Olhar amoroso Olhar libertador Mas olhar exigente Paulo Foi olhado por Jesus Paulo diz que Aquele que o tinha Separado Desde o seio materno Confiou agora A missão De anunciar Seu filho Jesus Ressuscitado Salvador É o seu evangelho É a sua missão Aos pagãos Anunciar O evangelho De Jesus Nós Estamos aqui hoje Para a ordenação Sacerdotal Do feio santiago Eu lendo as leituras Pensei assim Deus olhou Para ele Jesus Olhou Como olhou Aquele dia Para Paulo Para Aquela senhora Aquele filho Um olhar exigente Um olhar Que manda em missão Um olhar amoroso Um olhar de ternura Um olhar que escolhe Um olhar que exige Uma resposta E o feio santiago Respondeu Tornou-se missionário Não imaginava Que a missão O levaria Ao episcopado O olhar de Jesus O olhar que transforma O olhar que muda O olhar que aponta direções O olhar que nos faz sair De nós mesmos É o olhar de Deus O olhar do Criador O olhar que dá vida O olhar que faz andar E ele agora é convidado Também A ter o mesmo Olhar de Jesus Como bispo Ter a mesma visão Do Senhor Jesus Olhar o povo Olhar as comunidades Olhar as pessoas Com compaixão E misericórdia E agir segundo Esta misericórdia Segundo esta compaixão Nós ouvimos No canto Do salmo de meditação A vontade do Senhor O desejo De fazer a vontade dele Discernir De seguir a sua vontade Nossa alma Anseia Por isso Nós queremos ser fiéis Ao chamado Ao olhar do Senhor Então que este olhar Misericordioso De Jesus Que ressuscitou Aquele filho Que restaurou a vida Que libertou e que curou Ser dirigido A cada um de nós Mas de maneira especial Ao feio Santiago Que nós também Tenhamos este olhar Na realidade Sem medo de Sem medo de enfrentar A verdade A verdade das pessoas A verdade do sofrimento A verdade da dor Mas também a verdade Da alegria Da doação Sermos verdadeiros Não temos medo Da realidade O bispo Visita Acompanha Está junto Caminha junto Com o povo Como diz o Papa Às vezes na frente Às vezes no meio Às vezes atrás Mas sempre junto Sempre com os olhos abertos Sempre atento A realidade E analisando essa realidade A luz da fé Tem compaixão Tem misericórdia E age segundo Essa misericórdia Nós queremos então Que o feio Santiago Seja muito feliz No seu exercício Do ministério episcopal Assim como ele foi Até agora Como padre Muito feliz Muito alegre Muito satisfeito Realizado Da sua vocação O episcopado É uma outra vocação Ele agora é chamado A liderar um povo A igreja Para ser padre Do colégio episcopal Isso também é importante Ninguém é bispo Sozinho Ninguém O ministério Da igreja Sempre é radicalmente Comunitário É bispo com o povo Para o povo Mas é bispo também Com os outros bispos O colégio episcopal Isso é a presença Dos irmãos bispos Nesse momento Da ordenação Então fez Santiago Conte conosco Com as nossas orações Com a nossa prece Com a nossa solidariedade É importante lembrar Que ele não é só bispo É um bispo missionário Que veio de fora Veio de longe Para exercer aqui A sua missão E a faz com maestria Com verdade Com generosidade Nós vamos continuar A nossa celebração Vivendo cada momento Cada gesto Cada símbolo Que toca profundamente O nosso coração Nutridos pela fé Na palavra de Deus O propósito do eleito Foi proclamado Foi meditado agora Nutridos na fé Pela palavra de Deus Vai ser apresentado O eleito Para fazer seu propósito Ele vai ser interrogado Quanto a sua liberdade Quanto a sua consciência O Dom Sérgio Vai interrogar Onde ele manifestará Livremente O seu desejo De estar A disposição Da vontade de Deus No trato pastoral Da prelazia de lábria Ensinando com coragem A verdade revelada Por Cristo Em união perene E inabalável Com o Papa Preocupando-se sempre Com os mais pobres Conforme o costume Dos santos padres Aquele que é escolhido Para bispo Deve ser interrogado Diante do povo Quanto a fé E sua futura missão Assim Caríssimo irmão Queres desempenhar Até a morte A missão Que nos foi confiada Pelos apóstolos Que por imposição De nossas mãos Te será transmitida Com a graça Do Espírito Santo Quero Queres Anunciar O evangelho de Cristo Com fidelidade Com fidelidade Com fidelidade E os bispos Sob autoridade Do sucessor Do apóstolo Pedro Quero Queres Obedecer Fielmente Ao sucessor Do apóstolo Pedro Quero Queres Queres Como bom pastor Sempre mais A perfeição Com profunda Se roga ao pai Se roga ao pai Para que abençoe Proteja E santifique E consagre O Frei Santiago Que se prostrará Diante do altar Como sinal Da sua total entrega A Deus Para que Deus Todo poderoso Derrame com sua largueza Sua graça Sob este servo Escolhido Para o serviço Da igreja Amém 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 Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Santos Anjos de Deus, rogai por nós. São João Batista, me recebei por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. São João, me recebei por nós. São Tiago, rogai por nós. São Tomé, rogai por nós. São Felipe, rogai por nós. São Bartolomeu, me recebei por nós. São Mateus, rogai por nós. São Simão, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. São Mateus, me recebei por nós. Santa Maria, Madalena, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. Rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia. Rogai por nós. São Lourenço, me recebei por nós. Santas perpétua e felicidade. rogai por nós. Santa Inácio, rogai por nós. São Gregório, rogai por nós. Santo Atanásio, me recebei por nós. São Basílio e São Martinho, rogai por nós. São Francisco e São Domingos, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Francisco e São João, Maria, rogai por nós. E recebei por nós. São Pio décimo, rogai por nós. São João vinte e três. rogai por nós. São João vinte e três. rogai por nós. Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Jesus. rogai por nós. rogai por nós. rogai por nós. rogai por nós. Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia. rogai por nós. rogai por nós. rogai por nós. Santa Clara de Montefalco e São Tomás de Vila Nova. rogai por nós. rogai por nós. São Nicolau de Tolentino. rogai por nós. rogai por nós. rogai por nós. Beatos mártires de Motril, rogai por nós Beata Madre Maria de São José, rogai por nós Todos os santos e santas de Deus Intercebei por nós Sente-nos propício Ouvir-nos, Senhor Para que nos livreis de todo o mal Ouvir-nos, Senhor Para que nos livreis de todo o pecado Ouvir-nos, Senhor Para que nos livreis da morte eterna Ouvir-nos, Senhor Pela vossa encarnação Ouvir-nos, Senhor Pela vossa morte e ressurreição Ouvir-nos, Senhor Pela efusão do Espírito Santo Ouvir-nos, Senhor Apesar de nossos pecados Ouvir-nos, Senhor Para que vos digneis conduzir E proteger a vossa igreja Ouvir-nos, Senhor Para que vos digneis conservar No vosso santo serviço O Papa, os bispos e todo o clero Ouvir-nos, Senhor Para que vos digneis abençoar E santificar este leito Ouvir-nos, Senhor Para que vos digneis abençoar E santificar este leito Para que vos digneis abençoar, santificar e consagrar este leito Para que vos digneis conceder aos povos a paz e a verdadeira concórdia Para que vos digneis manifestar a vossa misericórdia a todos os que sofrem tribulações Para que vos digneis conservarmos e confortarmos no vosso santo serviço Cristo, ouve-nos Cristo, ouve-nos Cristo, atendei-nos Cristo, atendei-nos Atendei ao Pai as nossas súplicas Para que eu derramarde sobre este vosso servo a plenitude da graça sacerdotal Desça sobre ele a força da vossa bênção Por Cristo nosso Senhor Amém Momento da imposição das mãos e prece de ordenação Em silêncio, Dom Sérgio Castriani vai impor as mãos sobre a cabeça do eleito Depois dele, os outros bispos aproximando-os um após o outro Impõe também as mãos ao eleito em silêncio O gesto de impor as mãos tem a função de comunicar a graça de Deus Marcando para sempre o futuro bispo com o dom do Espírito Santo Como sinal de que a verdade será a luz que iluminará a caminhada O gesto de impor as mãos tem a função de comunicar a graça de Deus Será colocado sobre a sua cabeça o livro dos evangelhos Que é um gesto marcante O evangelho é imposto sobre a sua cabeça durante a oração consecratória Acompanhemos esse momento em que o Dom Sérgio está impondo as mãos em silêncio Sobre a cabeça do Frei Santiago Essa prece silenciosa é repetida pelos bispos que cocelebrem e participam desta ordenação Aí quem impôs as mãos foi o Dom Jesus Aquele que é o atual bispo de Lábrea Quem está impondo as mãos aí é o Dom Joaquim, o bispo da Diocese De Rio Branco O mesmo gesto vai ser repetido pelos demais bispos Que estão presentes nesta celebração de ordenação São muitos bispos presentes de várias partes do mundo Bispos da Espanha, bispos da Colômbia, bispos do México Nós temos também a presença de bispo do Jiparaná, em Rondônia Bispo de Tianguá, lá no Ceará Bispo emérito de São Gabriel da Cachoeira Bispo emérito de Coari Temos os bispos auxiliares da Arquidiocese de Manaus também E todos impõem as mãos num gesto de orar por um irmão Agora o Frei Santiago vai ser incorporado, como disse o Dom Sérgio Na sua pregação, a um colégio chamado Colégio Episcopal Isso que impôs as mãos por último foi o Hildo Gutenberg, bispo emérito da Diocese de Coari E agora o Dom Mário Pascoaloto, bispo emérito da Arquidiocese de Manaus Dom Mário Antônio é o bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus E tantos outros que estão presentes nesta celebração É um fato que tem chamado a atenção O fato de que era muito comum nós recebermos a nomeação de bispos Mas que estavam trabalhando em outras regiões do país Muito embora o Frei Santiago seja de origem espanhola Ele já fazia tempo estava aqui trabalhando em Manaus E foi escolhido do meio do povo do Amazonas Para servir ao povo do Amazonas Aliás, o Papa Francisco tem olhado para o norte do Brasil Nomeou recentemente Dom Zenildo como bispo de Lábrea Frei Santiago como bispo de... Aliás, Dom Zenildo como bispo de Borba Frei Santiago como bispo de Lábrea E no próximo dia 19 vai ser ordenado Monsenhor José Albuquerque como bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus Agora o Dom Sérgio faz a oração de consagração Em voz alta em nome do colégio episcopal Chamada prece de ordenação Enquanto faz esta prece O evangelho é imposto sobre a cabeça do bispo Dom Santiago Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai de misericórdia e Deus de toda consolação Vós habitais no mais alto dos céus E voltais o vosso olhar para os humildes Conheceis todas as coisas antes que aconteçam Pela vossa palavra estabeleceis leis na igreja E escolhestes desde o princípio um povo santo Descendente de Abraão Dando-lhes chefes e sacerdotes E jamais deixastes sem ministros o vosso santuário Porque desde o princípio Quisestes ser glorificado pelos vossos eleitos Enviai agora sobre este eleito A força que de vós procede O Espírito soberano Que desce ao vosso amado Filho Jesus Cristo E ele transmitiu aos santos apóstolos Que fundaram a igreja por toda parte Com vosso templo Para a glória e pereiro louvor do vosso nome Ó Pai Que conheceis os corações Concedei que este vosso servo Escolhido para bispo Apacente o vosso rebanho E exerça de modo irrepreensível A plenitude do sacerdócio Que ele vos sirva dia e noite Intercedendo junto a vós Pelo seu povo E oferecendo os dons Da vossa igreja Pela força do Espírito Santo Que a plenitude do sacerdócio Le comunica Concedei-lhe O poder de perdoar os pecados Segundo o vosso mandamento Que ele distribua os ministérios Segundo o vosso preceito E desligue todo o vínculo Conforme o poder dado aos apóstolos Pela mansidão E pureza de coração Que ele seja para vós Oferenda agradável Por vosso Filho Jesus Cristo Por ele ao Pai Recebeis com o Espírito Santo A glória O poder E a honra Da Igreja Santa Agora e para sempre Amém Unção da cabeça E entrega do livro Do Evangelho E das insígnias Consagrado inteiramente Ao serviço do reino dos céus O bispo É o homem Que abrindo mão Livremente Da vivência De sua família Particular Torna-se pai E pastor Da comunidade Que lhe é confiada Por Deus A unção Com o óleo Do crisma Fortalece E enriquece A Dom Santiago Para que Com a graça Do Espírito Santo Exerça Seu ministério Com amor Paternal E autoridade Santa Amém O Dom Sérgio A ser bispo Metropolitano de Manaus O bispo Ordenante Vai ungir Neste momento O Frei Santiago A unção Quando A pessoa é ordenada Presbítero Nas mãos Quando é ordenado Bispo Ele vai ser ungido Na cabeça É um gesto Muito interessante Que lembra A vocação dos profetas Todos os profetas Foram ungidos Na cabeça Basta lembrar aí O profeta Samuel E todos os demais Ungiam o rei O povo de Deus Com a unção Do óleo Então aí A gente tem esse gesto Muito marcante O óleo É derramado Na cabeça Do Frei Santiago Conceder a sabedoria A autoridade discreta Para governar O povo da Prazer de lá Deus abençoe Esse servo de Deus Que se coloca Livremente Atendendo O chamado de Deus E A confiança Da igreja Da igreja Enviando Para O missionário Que vem da Espanha Para gastar Sua vida Até o fim No meio Do povo Da Amazônia E uma vez O venado Agora Ele foi ungido Pelo O conselho Um gesto De fato Muito, muito Solento Quando Jesus Foi a sinagoga De Nazaré Capítulo 4 Versículo Versículo 16 Até o 20 Do Evangelho De São Lucas Jesus Diz O Espírito Do Senhor Está sobre mim Porque me ungiu Com o São Para anunciar A boa nova Aos pobres Para libertar Os cativos Para recuperar A vista Dos cegos E para proclamar O tempo Da graça De Deus Agora É entregue Ao Frei Santiago O livro Dos Evangelhos Ele é por excelência O catequista Da prelazia É o primeiro A ensinar Ao povo de Deus A palavra Do Evangelho É como a chuva Que lava É como o fogo Que arrasa Tua palavra É assim Não passa por mim Sem deixar Um sinal Como símbolo Do amor Constante E perene A Deus E a Igreja O bispo recebe O anel O anel É um símbolo Que nos recorda A aliança É o sinal Compromisso Com Deus Agora A sua mãe Vai trazer O seu O seu anel Que É apresentado Como símbolo Da sua aliança Da sua fidelidade Do seu compromisso A Deus Do seu compromisso Com o povo Não é? E a felicidade Da mãe A senhora A sua mãe Que apresenta O anel Ao Dom Sérgio Para que seja Percebe este anel Ao Simbolo Da fidelidade E com fidelidade Invencível Guarda sem mancha A igreja Esposa de Deus Chamaste para caminhar Na vida contigo E com fidelidade E com fidelidade Da dignidade E com fidelidade E com fidelidade E com fidelidade Da missão De santificar Os fiéis Vivendo Reensinando E deliberando Em prol De toda A humanidade É este sinal Visível Daquele que é O líder Que é o pai Que é o pastor Primeiramente Do presbitério A primeira pastoral Do bispo É com o seu pai Ele deve cuidar Como o pai Dos seus padres Dos religiosos E das religiosas É o seguinte Estes são os seus colaboradores Necessários Na missão De cuidar De todo O povo de Deus Agora A mitra Trazida por sua irmã Ana E cunhado José Será entregue A sua irmã Vai entregar A mitra É sinal Da dignidade Fiscopal Para o exercício Da missão De santificar Os fiéis Vivendo Ensinando E deliberando Em prol De toda A humanidade Recebe a mitra E brilhe em ti O esplendor Da santidade Para que quando vier O príncipe Dos pastores Mereças receber A imacessível Coroa da glória Agora o Dom Sérgio A gente vai entregar O Dom Frei Santiago Um outro símbolo Muito, muito importante Na história do povo de Israel E para a igreja de hoje O pátulo O pátulo Uma linguagem mais simples É o cajado É o cajado do pastor Que não pode ser usado Com autoritarismo Para o novo bispo Mas é o símbolo Do zelo É o sinal De que ele Está ali Para cuidar Do povo de Deus O pátulo É o símbolo Que ressalta O munos É o símbolo Que ressalta O munos É o símbolo Conotando a pessoa Do bispo A imagem de Jesus Bom pastor O pátulo é o sinal Da mansidão O pátulo trazido É o livro do profeta Ezequiel diz Que os pastores Do povo de Deus Tem que ser pastores Semelhantes Ao bom pastor No novo testamento Bom pastor É Jesus E cuida de todo o rebanho No qual o Espírito Santo Te constitui o bispo Afim de apacentares A igreja de Deus O dom Jesus Entregou o pátulo No gesto Simbólico Não é Porque O dom Jesus É o bispo De De Láblia Mas agora Quem vai Futuramente Cuidar desta Trazia É o dom Frei Santiago Então entregou-se aí O pátulo Para ele O símbolo De que Ele é o pastor E logo na sequência Os bispos Vão Saudá-lo Vão Acolhê-lo Vão Cumprimentá-lo Agora Ele toma O lugar Entre os bispos O celebrante Para dizer Agora ele está No meio de um grupo Está no meio de um colégio Um colégio de irmãos Os bispos São chamados A viver em sobretudo Como irmãos Mas do domingo Por isso Nos trabalhos Isolados A Prelasia De Láblia Faz parte De um regional Da CNBB Chamado Regional Noroeste Inclui A Arquidiocese Porto Velho A Diocese De Rio Branco A Diocese De Jiparaná A Diocese De Cruzeiro do Sul Do Acre Fazem parte De um grande regional Chamado Regional Noroeste E ele agora É integrado Para viver Na comunhão Com estes bispos Com as igrejas Nocais Anunciar o Reino de Deus Para ser Sobretudo Um pastor Um bispo Segundo as orientações Do Papa Francisco Que quer que Os bispos Pastores Tenham O cheiro Das ovelhas Que sejam Próximos Do povo Agora eles vão ser Agora os demais bispos Vão saudar O Dom Frei Santiago Um gesto de acolhida A acolhida É uma marca Dos cristãos Chamados a viver Em comunidade E aí os bispos Então vão saudar O Dom Frei Santiago Primeiramente a sua mãe Vai lá Que gesto bonito Que emociona Tanta gente A Assembleia A aplaudi O Frei Santiago Para quem o conhece Ele é muito inteligente Muito alegre Mas muito tímido E a gente vê Ele fala muito pouco Muito sereno Muito concentrado A sua mãe E aí cumprimenta Também O Dom Sérgio A ser bispo Do Arquidiocese Em Manaus E aí Recebe o carinho Beijo o anel Do Dom Sérgio Cumprimenta O Dom Joaquim Bispo da Diocese De Rio Branco Também De origem espanhola Mas que há muito tempo Trabalha Aqui na região Norte O Dom Joaquim Também foi claro Que trabalhou Aqui em Manaus Na paróquia De Santa Rita de Cássia Antes de ser Chamado Para servir A igreja E o Dom Jesus Aquele que vai Se aposentar Digamos assim Se tornar Bispo Emérico Bispo Emérico O Dom Sérgio Acolhe Em nome Em nome de todos Os bispos Aqui do Regional Regional Norte O Dom Frei Santiago Que era um paro Que estava Sob E a solidariedade Mas agora Entra na condição de igualdade Para o colégio Os irmãos E acompanhamos aí A saudação Tem um santo Os irmãos Por isso Uma diocese Uma pronasia Quando surgem grupos Que com carismas próprios Querem evangelizar Inspirados por Deus Isso é muito bom Mas para que possam Exercer a sua missão Se faz necessário Que o bispo confie Ou seja Que o bispo reconheça A igreja católica Tem esta parte De trabalhar Na comunhão Fora da comunhão Não existe Igreja católica E é o que nós chamamos De seita Seita é o sectarismo Seita é a divisão O bispo Tem essa Grande missão De trabalhar Pela unidade Da sua diocese Para trabalhar Pela unidade Dos seus fiéis Primeiramente Ele É incorporado Na comunhão Do colégio Psicópico Vive a unidade Primeiramente Com seus irmãos Depois com O seu prefitério Com seus padres E naturalmente Por meio deles Com todo o povo De todos E por meio deles Porque o bispo Não tem tempo De ir a todas as casas De ir a todas as pessoas Para isso Ele conta Com a colaboração Necessária Dos padres Acompanhamos Esse gesto bonito Da Bonita Dos demais bispos Saudando Do Dom Freire Santiago Enquanto a comunidade Acompanha Feliz Ele agora Toma parte No altar Presbitério Ao lado Do princípio Para concelebrar Esta Eucaristia De agora em diante Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo A ser da Virgem Maria E seus propósitos Do Ombro Space Veja Enquanto a União Doce Pelo Dio É É É É A A na santa igreja católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do altar, na vida eterna, amém preparemos as oferendas teremos a procissão das ofertas, o pão e o vinho, trazidos pelos sobrinhos Pedro e Ana de Dom Santiago é trazido pelo sobrinho de Dom Santiago Javier as ofertas são apresentadas pelos seus familiares que moram na Espanha e que vieram participar desse momento solene na vida do Frei Santiago é um gesto bonito, certamente a família se renova na fé também e com esse momento solene na vida do Dom Frei Santiago é padroeira da Pré-Lazia de Lábrea, trazida por uma representante do município entoemos a canção benditos sejais ao rei da glória podemos nos sentar bendito seja, 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 bendito seja Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Seja para ti Orai Irmãos e irmãs Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações Amém 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 Osana, osana das alturas, osana, bendiga a Ele que vem, em nome do Senhor, bendiga a Ele que vem, em nome do Senhor, osana das alturas, osana, osana das alturas, osana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclamo o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça, em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhar com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecer o sacrifício que nos reconcilia convosco. Reconcedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, nos faremos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, Seu Esposo, São José, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmei na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, o vosso bispo Sérgio, e o vosso servo Santiago, que hoje ordenastes como pastor da Igreja de Lábrea, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino a meu pai, Julián, que morreu faz cinquenta dias, e a nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele das ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém, amém. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas digamos juntos Pai nosso que estás no céu santificado esteja o vosso nome venha a nós o vosso peito seja feita a vossa vontade assim na terra como o céu o nosso que cada dia nos leia perdoai as vossas ofensas assim como nós perdoamos aquele que tem o que tem e não deixeis a eleição na vida de um mal livrai-nos de todos os males ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador vosso é o reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo dissesteis aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso nome a paz e a unidade vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu neste amor de Cristo que nos une saudemos uns aos outros desejando a paz que ele veio nos trazer amém Amém. 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 Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de quem treze minha morada. Mas usei uma palavra e serei salvo. Na Eucaristia, Jesus entra em profunda comunhão conosco. Ele se faz nosso alimento. Fortalece nossos passos. Cura nossas feridas. A comunhão eucarística nos faz irmãos em uma só fé. Impelidos do desejo sincero de cumprir a vontade de Deus, aproximemo-nos para a comunhão. A comunhão eucarística nos faz irmãos. Amém. 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 As mãos do Dom Frei Santiago foram os seus familiares que vieram da Espanha e depois muita gente da paróquia de Santa Rita de Castro da Cajueirinha em Manaus, onde ele trabalhou como paroco até ser nomeado. Depois registramos as pessoas que vieram da Prevasia de Lábrea para participar desse momento e querem ter de fato o primeiro contato com o seu bispo, querem se aproximar. E uma das funções do bispo é alimentar o povo com a Eucaristia, consagrar o pão para ser distribuído para a comunidade. Ele já faz esse gesto como padre, agora como bispo vai continuar a estender esse gesto com toda a Diocesse, não é? Certamente na pobreza, na prevasia, nas dificuldades, vai estar partilhando. Onde tem partilha, tem milagre. Jesus nos ensinou isso. Antes de instituir o sacramento da Eucaristia, Jesus fez uma grande catequese sobre a partilha do pão. Diz que depois de uma missão, Jesus chamou o Evangelho de São Marcos, diz que Jesus chamou os seus discípulos para ir para um lugar afastados, para descansar. Mas quando chegaram lá, a multidão estava lá já, tinha que encontrar com eles. E Jesus então viu, sentiu compaixão, porque pareciam ovelhas sem pastor e começou a ensinar. Depois, sendo que não tinha o alimento, Jesus então propôs o seguinte gesto. Vamos repartir o que nós temos. Ele abençoou, concentrou, depois mandou distribuir. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E a gente, a Eucaristia, a presença do Senhor ressuscitado, é sobretudo reconhecida na partilha. Quando Jesus também, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, quando ele ressuscitou, ele acompanhou, caminhou com o discípulo de Maús. Mas eles não percebiam que Jesus estava com eles, parece que não reconheciam. Mas na hora da partilha do pão, parece que os seus olhos se abriam. A Eucaristia é esse banquete do amor em que o cordeiro é o próprio Jesus. Na partilha do pão, o Senhor ressuscitado é reconhecido. O rei Santiago ainda está em partilha do pão, a comunhão com tantos outros bismos, padres de Águias e com todo o povo de Deus. Muita gente da Arquiocese Manaus, porque ele está sendo ordenado, foi ordenado hoje, aqui nesta celebração, na Catedral da Arquiocese Manaus, Nossa Senhora da Conceição. Depois tem também muita gente da Prazer de Labra que vem. E a presença de pessoas da congregação dos acostinianos, os comprados que vieram de vários lugares, incluindo de outros países. Registra e a presença internacional de muita gente que veio para esta celebração na manhã deste dia 5 de junho de 2016, aqui em Manaus. Registra e a presença de pessoas da Catedral da Arquiocese Manaus. Registra e a presença de pessoas da Catedral da Arquioces. Registra e a presença de pessoas da Catedral da Arquioces. Enquanto amanhecer, um dia eterno a pena visão Que surgiremos por Deus, que esta vida escondida no pão Enquanto amanhecer, um dia eterno a pena visão Que surgiremos por Deus, que esta vida escondida no pão Desde o mal vivo, mandado a nós por Deus Para nós por Deus Quem o recebe, não morrerá Não morre em um dia, vai rezar e viverá Enquanto amanhecer, um dia eterno a pena visão Que surgiremos por Deus, que esta vida escondida no pão Enquanto amanhecer, um dia eterno a pena visão Que surgiremos por Deus, que esta vida escondida no pão Cristo está vivo, Jesus igual para nós Esta verdade vai anunciar Enquanto amanhecer, um dia eterno a pena visão Que surgiremos por Deus, que esta vida escondida no pão Enquanto amanhecer, um dia eterno a pena visão Que surgiremos por Deus, que esta vida escondida no pão Antes da morte e ressurrei Que surgiremos por Deus, que esta vida escondida no pão Que surgiremos por Deus, que esta vida escondida no pão Enquanto amanhecer, um dia eterno a pena visão Que surgiremos por Deus, que esta vida escondida no pão Para lembrarmos por Deus, que esta vida escondida no pão Enquanto amanhecer, um dia eterno a pena visão Que surgiremos por Deus, que esta vida escondida no pão Enquanto amanhecer, um dia eterno a pena visão E surgiremos por Deus, que esta vida escondida no pão Oremos Ó Deus, pela força da Eucaristia Derramai sobre o bispo Dom Santiago Os dons da vossa graça Para que desempenhe dignamente Seu ministério pastoral E servindo com fidelidade Alcança a recompensa eterna Por Cristo nosso Senhor Amém Aproximando-nos do fim desta celebração e eucarística Na qual Dom Santiago foi ordenado bispo Receberemos sua primeira bênção episcopal Acompanhado de seus irmãos e irmãs Seus irmãos no episcopado Ele caminhará pelos corredores da nossa catedral de Manaus Abençoando todo o povo de Deus Acompanhemos piadosamente cantando o grande louvor Amém Amém. 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 A Ti os anjos cantam, os céus a Ti aclamam, louvor. Aclamam os céus e terra a Tua glória e bênção, Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória, Deus sábado, Deus laudar. A Ti com amor celebra o apóstolo dos profetas, louva. Amor e ouço o coro dos mártires, louva, Senhor. Amém. 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 misericórdia, porque ele tem olhado para mim com misericórdia. Eu nem merecia, nem esperava e ele olhou. Olhou para me encomendar uma missão dentro da igreja a que pertenço e por isso quero ser grato com ele. E primeiro quero ser grato com ele pela vida, a vida que ele me deu e que está representada na minha família aqui presente. Quero ser grato com meus pais, com minha mãe aqui presente, Lucia, 86 anos, e com meu pai, Julián, 88, que faz 50 dias morreu. Deus deu a vida através deles e quero ser grato. E também aos meus irmãos, com seu esposo e esposa e seus filhos, que acompanharam sempre minha caminhada, minha vivência, tanto material como espiritual dentro da igreja e da bocazão. Depois quero dar graças à Ordem dos Agostinianos Recoletos, que desde criança me acolleu. E dentro desta Ordem, eu segui minha bocazão. Eles me fizeram ser o que agora sou, com a formação, com os estudos, com as missões que deram. Quero ser grato a que está presente o padre geral, Miguel Miró. Está presente o provincial da provincia que pertenço, Sergio Sánchez, da provincia de San Nicolau de Tolentino. Porém, está presente a Ordem toda. Não vou dizer nomes para não esquecer ninguém. Porém, sim, temos a Ordem que tem oito provincias. Estão presentes neste momento quatro provinciais. Estão presentes cinco vigários provinciais. E está presente o delegado do Brasil. Neles quero agradecer a Ordem Agostiniano Recoleta. Tudo o que têm feito e estão fazendo por mim. Sobretudo, sua oração, seu apoio e sua confiança nos ministerios que estão me encomendando. No início e durante 26 anos na España, meu trabalho principal foi a formação e a ensino em colegios. Quero agradecer a todos aqueles alunos, seminaristas, novisos que fizeram parte de minha vida e alguns dos quais están aqui presentes. Agora, alguns dos que foram novisos no meu tempo é provincial e está aqui presente. Outros são delegados, outros misionários. Que bom que fizemos um tempo juntos e aqui estamos. Depois desses 26 anos fui destinado ao Brasil. Quero agradecer a todo o Brasil que me acolheu. Eu caí aqui em paraquedas, sem saber onde nem falar português e seis anos estive em Fortaleza. Cheguei como superior do seminário e terminei como formador. Cheguei como superior do seminário e terminei como formador. Não deu muito tempo para trabalhar na pastoral. Sou grato aos representantes de Fortaleza que estão aqui presentes. Se Deus quiser, algum dia, farei uma visita lá. E depois de seis anos em Fortaleza, de novo em paraquedas, aqui caí em Manaus. Quero ser grato a esta cidade que me acolheu como parte de sua igreja. Primeiro de tudo, e não posso esquecer, a don Sergio Castriani, como arcebispo de Manaus, que sempre esteve muito perto de nossa paróquia e de nossos freis. Também, a don Mario Pascualoto, que, quando eu cheguei, ele era bispo auxiliar e me deu a pose da paróquia Santa Rita. E depois, a don Mario Antonio, que temos caminhado juntos. E agora, a don José, colega, que de aqui a 15 dias vai estar fazendo o que eu estou fazendo agora. Não quero esquecer, dentro dos bispos, a don Gutenberg, bispo emérito de Coarín, a don Walter, bispo emérito de San Gabriel da Cachoeira, Monseñor José Buquerque, eleito bispo auxiliar de Manaus, don Bruno, bispo de Lli Paraná, Rondonia, presidente do Regional Nordeste, onde pertence Lábrea, e don Meloi, bispo de Borba, que também está aqui presente. Falando da Igreia, não posso esquecer os dez bispos agostiñanos recoletos, que estão aqui também. Parece que estamos nos tempos de Santo Agostiño. Tiraban seus monjes para fazer bispos. Vocês veem, agora, onze bispos agostiñanos recoletos neste altar. Van de usar a orden sin freis. Por orden alfabético, que como están escritos, Monseñor David Arias, de bispo emérito de Newark, Nueva York, USA. Don Carlos Briseño, auxiliar da cidade de México, México. Don Emiliano Cisneros, bispo de Chachapoyas, Perú. Don Jesús María Cisaurre, bispo de Cametá, Pará, Brasil. Don Xavier Hernández, bispo de Tianguá, Seará, Brasil. E isso, batam palmas para ele, porque faz 25 anos aconteceu o mesmo que está acontecendo agora comigo. Ele era pároco de Santa Rita faz 25 anos quando foi eleito bispo de Tianguá e foi também ordenado nesta catedral faz 25 anos. Agora está celebrando suas bodas de prata. Parabéns, Don Xavier. Don José Carmelo Martínez, bispo de Cajamarca, Perú. Don Jesús... Don Jesús Morasa, que merece também uma batida de palmas, porque... É bispo de Lábrea, que está medeisando um grande gireto. E conto com a oração de vocês para continuar a tarefa que ele tem feito durante 22 anos. 22 anos em Lábrea. Todo um herói. Eu não espero estar 22, hein? Monsenhor Joaquim Pertíñez, bispo de Riobranco, Acre, Brasil. Ele é o vicepresidente do Regional Nordeste. Estão aqui todas as autoridades, o presidente e o vicepresidente. Don Héctor Javier Pizarro, bispo de Trindadi, Casanare, Colombia. E Don Ángel San Casimiro, bispo de Alajuela, Costa Rica. Além deles e os provinciais e os delegados e os vigários, quero agradecer a todos os misionários de Lábrea que estão aqui presentes, os agostinianos recoletos, religiosos e sacerdotes. Depois, como não, meu agradecimento à paroquia de Santa Rita. Minha ilusão teria sido me ordenar na nossa paroquia Santa Rita. Porém, Don Sérgio me falou que ia ser um templo pequeno. E dá para ver que ia ficar pequeno, né? Então, quando estava dando a bênção, fiquei contente demais de ver todas as pastorais, todos os movimentos, todos os serviços representados. Obrigado a esta paroquia que me ensinou porque com vocês aprendi a ser pastor. Foi pouco tempo, três anos e meio. Porém, parece que aprendi rápido. Me fizeram bispo? Então, obrigado de verdade para vocês. E dentro da... E dentro da paroquia, me vão permitir um obrigado especial de coração e de verdade para a minha comunidade de agostinianos recoletos com os quais tenho trabalhado este tempo. Neste momento, outros passaram. Neste momento, Frei Manuel, Frei René, Frei Refugio e Frei Diego. Com eles tenho vivido estes últimos meses e estou muito grato de ter sido seu irmão. Então, temos sido companheiros de trabalho na pastoral e, sobretudo, acho que temos formado uma comunidade como queria Santo Agostinho, procurando ter um só coração. Depois de tudo isto, e no meio de todos vocês, me sinto tão pequeno que não sei o que dizer. Então, gostaria de terminar com o lema de meu braço. Quando o anúncio me falou você tem sido eleito bispo de Lábrea. Minha primeira resposta foi não. Tenho que ser sincero com vocês também, como fui com ele, né? Então, ele me pediu razões, né? E eu fui inventando razões. Porque a verdade é que não tinha nenhuma. Só tinha medo. Muito medo. E por isso, quando tive que assinar o documento para mandar ao Papa, assinei que aceitava com medo e com esperança. Porque esta esperança é a do povo, todo da prelasia de Lábrea que está esperando. E meu medo é decepcionar eles. Talvez están esperando, quando não sei o que estão esperando. E quando veem este pobre Frei, vão dizer, isto está nos mandando. Vamos ver, todos juntos, com a esperança em Deus, vamos construir aquela igreia sendo misionários e sendo evangelizadores. E meu lema era esse. Eis-me aqui, Senhor que não resista a vosa vontade. E para isso, conto com a oração de todos vocês. Bom, eu vou procurar ser um pouco mais breve, logicamente, né? Apenas queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, claro. E agradecer ao povo de Lábrea por todos estes 22 anos de paciência comigo. E ao mesmo tempo, agradecer também a Santiago por dar esse sim. Para mim, foi gratificante saber que ele aceitou, não porque ele quisesse ser bispo, não porque tivesse gosto por ser bispo, mas porque encontrou uma necessidade de Deus e através dessa necessidade se sentiu chamado a dar essa resposta. Quando eu aceitei, me aconteceu uma coisa parecida. Pouco antes, se corriam rumores de que também eu estaria na perna dos episcopais. E os companheiros me perguntavam, Jesus, tu aceitaria ser bispo? E eu dizia sempre, de jeito nenhum. Até que aquilo ficou no meu subconsciente e como que de noite me vinha. E se Deus te pede, vai dizer que não para ele? Aí eu fiquei encabulado com isto, com essa pergunta que eu mesmo me fazia. Até que cheguei a dizer para Deus, olha, não me pensas uma coisa dessas, viu? Dizia para Deus. E um bom dia, não sei, o anúncio das... Eu estava nessa ocasião, estava na Espanha, já fazia cinco anos que estava na Espanha, atendendo numa paróquia, depois de um ano de atualização teológico-pastoral, porque tinha passado 19 anos na prelasia e não entendia nada da pastoral lá na Espanha, já. Então, estava desatualizado, tentei fazer um curso de atualização durante um ano. Me deram. E essa oportunidade eu fiz. E depois de quatro anos de serviço numa paróquia, também, aí, me chamaram para ser bispo. E também me veio na cabeça uma frase parecida, que é de Santo Agostinho, parecida a que escolheu Santiago para o seu lema. Senhor, dame o que me pedes e pede-me o que quiseres. E eu, assim, tinha utilizado essa frase para outras pessoas, e aí me tive que aplicar para mim mesmo também. Então, eu aceitei ser bispo da prelasia de Labra e agora, com muito gosto, deixo o bastão callado para Dom Santiago, porque sei que ele está nessa mesma atitude de serviço, de aceitação à vontade de Deus, de não resistir, como escolheu ele, não resistir à vontade de Deus. Por isso que a gente agradece a ele muito de modo especial por ter aceitado essa carga, pode ser pesada, mas com Deus tudo se torna leve. Amém. Já quase falaram tudo nestes momentos, e ainda me acostumei a falar de Dom Santiago, para nós ainda é santi, que falou que em nome dos superiores que não se atrevem a falar porque não falam português, o prior geral, o padre Miguel Miró, o padre provincial, o Frei Sérgio, me falou para dizer umas palavras. Nós somos colegas de estudo de teologia lá na Espanha, dois anos do Santiago mais novo que eu, portanto, também dois anos de ordenação presbiteral mais novo, e depois, por dez anos, trabalhamos na formação. E aí, mais ou menos, caminhamos junto em diferentes colégios, diferentes seminários, mas na mesma linha formativa. Depois desses dez anos, eu vim para o Brasil e ele continuou por lá pela Espanha em tarefas formativas, como ele falou, seminário menor, noviciado, e, como diz o ditado popular, parece que Deus escreve sempre direito, com linhas tortas. Ele sempre manifestava seus desejos de vir trabalhar na prelacía de la Abre, sempre falava para os formandos e demais, seu sonho era vir como missionário à prelacía de la Abre. Eu vim antes que ele, depois de dez anos do seminário, eu vim trabalhar na prelacía de la Abre por dez anos. e parece que Deus foi aproximando seus desejos, primeiro para a fortaleza, depois aqui para Manaus e, por fim, não como ele pensava ou como ele desejava, mas agora com uma tarefa mais importante ainda, como pastor da prelacía de la Abre. Então, como colega, como companheiro de tantos anos, quero dar as boas-vindas ao Colégio Episcopal no nosso regional noroeste, da qual pertence a prelacía de la Abre, e também agradecer a Ordem dos Agostinianos Recoletos, aqui nas pessoas do Superior Geral e Provincial, porque sabemos o que supõe para os provinciais repor um religioso quando é escolhido para ser bispo, as dores de cabezas, os quebra-cabeças para recompor as comunidades, as diferentes missões e nós devemos continuar sendo fiéis com o nosso lema de Agostinianos Recoletos, herdeiros do nosso país Santo Agostinho, vamos onde a igreja precisar. isso que sempre nos guiou e nossa Ordem, como foi aqui apresentado o número de bispos, não estão todos, a maioria está aqui, essa boa disposição, essa abertura e essa generosidade em favor da igreja. Então, agradecer a Ordem, a província São Nicolau de Tolentino, enfim, por esse dom à igreja a qual nós devemos servir. Para isso nascemos, como agostinianos recoletos para servir à igreja nas suas necessidades, agora, neste caso, com Dom Santiago na prelacia de Lábrea. E damos as boas-vindas ao nosso regional representado aqui pelo nosso presidente Dom Bruno, bispo de de Paraná. Muito obrigado, que Deus abençoe seu trabalho e seu pastoreio na privacidade de Lábrea. Ainda queremos fazer um convite especial a toda a nossa arquidiocese de Manaus, porque no dia 19 de junho, no Estúdio 5, às 17 horas, teremos, então, a ordenação episcopal do Monsenhor José Albuquerque. Então, nós queremos continuar nesse espírito de comunhão, celebrando junto com toda a nossa igreja de Manaus, no dia 19 de junho, às 17 horas, no Estúdio 5, o bispo ordenante será Dom Sérgio Castriani. Então, estejamos lá nessa mesma força, nessa mesma comunhão, na celebração da ordenação episcopal do Monsenhor José Albuquerque. Então, nós chegamos ao final desta celebração, o Dom Sérgio vai conceder a bênção, nós estamos encerrando a nossa transmissão, agradecendo a você, telespectador do AmazonSat, que acompanhou, saudando especialmente aos telespectadores da Prelasia de Labra, que tiveram a oportunidade de conhecer já o seu novo bispo. Continue acompanhando a programação do AmazonSat, tenham todos um bom domingo e uma boa semana. da eterna felicidade. Amém. Conselha-te o Senhor. Amém. Amém.